Uma Noite Liguei o rádio baixinho e fiquei por ali Contando as estrelas no céu pra matar o tempo Esperando pelo momento de você sair Mas quando o portão se abriu, que tristeza me deu Saiu abraçando alguém como se fosse eu Não contive a dor, foi demais no meu coração E chorei quando o rádio tocava esta canção Oh, meu amor O meu amor O meu amor O meu amor A noite passada a gente tinha discutido Sei que perdi a cabeça e falei sem pensar Porém estou arrependido, te peço perdão A vida pra mim sem você não existe razão Mas quando o portão se abriu, que tristeza me deu Saiu abraçando alguém como se fosse eu Não contive a dor, foi demais no meu coração Que chorei quando o rádio tocava esta canção E aí 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 I need your love